Olá pessoal, essas são as famosas piscinas naturais da Praia de Porto de Galinhas onde o turista encontra os famosos peixinhos que comem na mão. Você já imaginou passar as férias em um paraíso como esse? Se hospedando em um resort de luxo e ainda pagando um preço igual a de uma pousada? Saiba que é possível! Pagando um precinho de nada você desfruta desse paraíso mergulhando nas famosas piscinas naturais com centenas de peixinhos coloridos que vêm comer na sua mão. Esse lugar existe! Fica na famosa Praia de Muro Alto na cidade de Porto de Galinhas. A propósito, se você está gostando desse conteúdo não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais dicas. Vou deixar um link na descrição abaixo do vídeo para conversarmos direto no WhatsApp. e se inscrever no canal! Não esquece o que está indo para a igreja, né? Olha, ele vem aqui na mão, né? Estou pensando que o que está morto? Ele já sabe o que está indo para a igreja E o que está indo para a igreja? Aceita até carinho Você pode dar até carinho dentro Olha, olha Dá um carinho se ele gosta Olha que eu fui quase Esse vídeo oferecer o aluguel do meu apartamento na praia por um preço bem mais em conta Assista até o final para conhecer o resort Esse desconto só é possível porque você estará alugando direto com o proprietário Acesse nosso WhatsApp no link da descrição do vídeo e não esqueça de pedir o seu desconto Caso seja seguidor desse canal no YouTube Bora do café da manhã Olha só esse café, gente Muita opção aqui Por apenas 999 reais a diária Fechamos um pacote de 7 dias para você desfrutar desse paraíso Não deixem para a última hora As vagas são limitadas Planeje suas férias com antecedência para conseguir um desconto melhor A Praia de Porto de Galinhas está entre as mais belas praias do mundo Venha desfrutar das piscinas naturais e fazer um belo passeio de jangada Esse apartamento do vídeo é de um quarto Quero compartilhar essa alegria com vocês Venham tirar suas férias na linda praia de Porto de Galinhas Alugando nosso apartamento em um hotel de luxo Por apenas 999 reais a diária Fechamos um pacote de 7 dias para você desfrutar desse paraíso Não deixem para a última hora As vagas são limitadas Planeje suas férias com antecedência para conseguir um desconto melhor